O Hulk deve ir para a Copa, na sua opinião, ou não? Olha, amigo, bom dia, tudo bem? Se o futebol é momento, e se daqui a seis meses, né, sete meses, quando for a convocação final para a Copa do Mundo, o Hulk estiver jogando o que vem jogando... Eu falei outro dia que o Hulk acho que não teve nem férias, que ele continuou jogando, que ele voltou da mesma maneira que ele terminou a temporada passada, né? E aí eu penso que se o futebol é momento, ele é o jogador que, a nível de desempenho, de regularidade, aí no último ano até agora, é que vem apresentando o melhor futebol, né? Eu acho que ele teria a vaga para ir para a Copa, sim. Se vai ser titular na Copa, eu acho difícil. Mas eu acho que o fato da Copa ser no final do ano acrescenta bastante, né? O tempo ainda que ele tem para jogar o Campeonato Brasileiro, ter um alto desempenho igual o ano passado, o credencia a ter uma vaga entre os 23 ou 26, que a gente não está definido ainda, porque ele está jogando muita bola. Mas a gente sabe, né, que é um funil estreito também, só 23 jogadores e uma posição muito difícil, né? Eu tive em 2010 e, assim, é uma honra muito grande para mim saber que eu tive entre os quatro atacantes que foram para a Copa do Mundo, ainda mais uma posição no Brasil onde a gente sempre teve referências, né? Então, para mim, é gratificante, mesmo não ter sido campeão da Copa do Mundo, né? Naquele ano, ter tido aquele fatídico jogo contra a Holanda, onde nós poderíamos ter ganhado facilmente. mas eu falo com orgulho da minha participação em 2010 e eu acho que o Hulk tem condições de ir sim, eu acho que merece, se ele conseguir manter até o final do ano. Tem esse ponto positivo, que a Copa é só no final do ano, não é em julho, né? Tem um tempo mais de preparação, um tempo mais para se jogar bem e conseguir uma vaga na Copa do Mundo.